Hoje tem festinha, hoje tem festinha, hoje tem festinha, pode chamar as amiguinha Convoca as coleguinha, convoca as coleguinha, porque depois do baile eu quero ver tu sem calcinha Quem ganha o Wizards, o proxu das Américas, o bravo das Américas Você tá no meu fuzinho O DJ tá te escutando, falou que tu é gostosa Então galopa, galopa, a xereca na piroca Então galopa, galopa, a xereca na piroca Então galopa, galopa, então galopa Hoje tem festinha, hoje tem festinha, hoje tem festinha, pode chamar as amiguinha Convoca as coleguinha, convoca as coleguinha, porque depois do baile eu quero ver tu sem calcinha DJ o Wizards, o proxu das Américas O bravo das Américas Você tá no meu fuzinho O DJ tá no meu fuzinho O DJ tá te escutando, falou que tu é gostosa Então galopa, 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 a xereca na piroca Então galopa, galopa, a xereca na piroca Galopa, 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 galopa